Então, muito bem, vamos começar. Eu trouxe para cá dois documentos escolhidos, dentre vários pronunciamentos da igreja, onde se explica o critério que o estudioso da fé católica deve utilizar para tirar suas conclusões teológicas. É importante trazer isso sempre, antes de um debate teológico atualmente, porque costuma-se, entre os tradicionalistas em geral, a extrapolar esses critérios que são importantes para a explicação da doutrina sagrada, porque não é algo que pode ser feito arbitrariamente. Se nós fizermos arbitrariamente essas explicações, então o que nós estamos fazendo não é diferente do que os protestantes fazem, que é o livre exame, que é um juízo arbitrário da escritura, da revelação, do que é considerado revelação. Então, nós não fazemos esse juízo arbitrário, nós tiramos nossas conclusões teológicas a partir de várias fontes, que nós chamamos de loti teologite, locais teológicos. Esses locais teológicos incluem também a razão, quer dizer, não prescinde a razão humana de jeito nenhum, mas a razão humana, em matéria de teologia, a razão e a história, eles são argumentos que têm menos força. Eles são importantes, para fazer-se provado que se diz sim, com certeza, porém existem alguns locais superiores, que vêm da fé, que é superior à razão, e claro que não se contradiz com a razão, porém, ela a ilumina e constitui um argumento de muito peso, porque a fé, ela vem de Deus, então ela tem uma autoridade maior, porque Deus não erra, enquanto a razão humana, ela pode, tentando guiar-se, enganar-se e achar que tem um erro, uma contradição, ele não tem. Então, por isso que é importante a fé, está bem? Então, esta fé, esse depósito da fé, nós encontramos em vários locais. Então, nós temos, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura e a Tradição, que é o que constitui a doutrina da Igreja, o que constitui a revelação ensinada no Catecismo, o Catecismo consiste justamente da explicação da fé revelada, que se baseia basicamente na explicação do credo, dos sacramentos, do Pai Nosso e dos Mandamentos, correto? Então, isso tudo está na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Aí, depois, nós temos o intérprete, por excelência, do que ensina, o que realmente está contido na tradição e na Sagrada Escritura, que é o Papa, Santo Padre Papa, confirma, meus irmãos, na fé, que realmente governa, ensina, nutre o redio de Cristo, como está no Vaticano I, então, temos o magistério, ele tem um grande peso, também, e depois do magistério, para simplificar, são os teólogos e canonistas da Igreja que são autorizados para poderem ensinar na Igreja. Então, a Igreja lhes dá uma autorização para eles poderem ensinar e, embora eles não sejam infalíveis individualmente, a opinião deles, o consenso unânime dos teólogos, ele constitui realmente algo do qual você não pode prescindir. Então, isto aqui é um ponto importante. E, como eu digo, isto é importante para qualquer discussão, mas nesta aqui, isto fica muito claro. Então, vamos ler primeiro o que está escrito na Tuas Libente, que precede também, tanto no tempo, quanto na nossa exposição, o parágrafo sobre os sílabos, dos sílabos. Então, o que nós encontramos é o seguinte. Para os estudiosos católicos, não é suficiente que acolham e honrem os referidos dogmas da Igreja, mas é também necessário que submetam, aqui, que se submetam, quer as decisões de doutrina emanadas pelas congregações pontifícias, que eram os pontos de doutrina que, por comum e constante consenso dos católicos, são tidas como verdades teológicas e conclusões tão certas que as opiniões contrárias a esses pontos de doutrina, também, se não podem ser chamadas heréticas, merecem, todavia, alguma censura teológica. Então, isto aí está na Tuas Libente, do Papa Pio IX, de 21 de dezembro de 1863. Então, este documento é fundamental, e foi justamente para moderar uma confusão que tinha na Alemanha em torno disso, que eles queriam aceitar apenas o dogmático e prescindir do que o Papa dizia pelas suas congregações romanas, como o Santo Ofício, sobretudo o Santo Ofício, e também das conclusões dos teólogos, o consenso das escolas católicas, muito importante. Poderia se remeter também, meu caro, ao que está na Auctorum Fidei, que é uma bula dogmática de Pio VI, onde ele justamente remete a que os jansenistas diziam que não se deve dar bola para o que dizem as escolas católicas, o pensamento teológico, obscureceu o genuíno pensamento da igreja, pensamento dos padres e tudo mais. Então, esta foi uma proposição condenada para o Pio VI. Se o senhor ver os vídeos dos daimondes sobre o batismo de Teseira, a propósito, o senhor vai ver que eles defendem justamente essa proposição condenada para o Pio VI, que é de que houve um obscurecimento na teologia, e, portanto, depois da Idade Média, eles dizem até, por causa do Santo Agostinho, o tadinho dele, e depois, em toda a Idade Média, houve um obscurecimento da compreensão realmente do que era o batismo. Muitos doutores defenderam isso falivelmente, blá, blá, blá. Ou seja, está querendo dizer realmente que houve um obscurecimento por causa da teologia dos teólogos. Isto é uma ideia condenada. E por isso é preciso seguir tanto aquilo que emite as congregações romanas, como o santo ofício, quanto aquilo que é o consenso dos teólogos sobre uma certa matéria. Isto é uma regra para nós católicos. Nós estudiosos da fé católica, nós expositores da Sagrada Doutrina. Então, o que nós temos com esta questão do batismo de Teseira? Se a gente considerar este princípio, o que você tem aqui? O santo ofício já se pronunciou sobre a matéria, em 1949, salvo engano, onde foi condenado o padre Finei, justamente por essa interpretação dele, do extreclesianula salus, e a negação do batismo de desejo de sangue. Em toda a carta explica-se a razão disso, citando-se o concílio do Vaticano, ah, perdão, o concílio de Trento, onde ele fala no trecho sobre a justificação, a sessão sexta, que é necessário o laváculo batismal, a água do batismo, ou o voto dele, et voto eius, ou pelo voto dele. Então, a pessoa pode salvar-se, não sem o batismo, mas tendo a disposição de recebê-lo. Assim como, é engraçado, essas coisas os daimondes entendem, né? Assim como, por exemplo, a confissão. Você pode se salvar um ato de contrição perfeita, com o voto de se confessar. Entende? Isso os daimondes, eles entendem, porém, quando se trata de batismo, eles esquecem isto. Então, aí temos um ponto já, certo? Então, uma congregação romana, não importa o que você diga, mas uma congregação romana, ela realmente se pronunciou sobre essa matéria e condenou a proposição dos daimondes. Então, já está condenado. Tá bem? O padre Finei, ele foi, inclusive, excomungado. Então, houve censura teológica, certo? Houve até mesmo excomunhão. Então, trata-se de coisa séria. Tá bem? Claro que a excomunhão foi em virtude da desobediência dele, mas a desobediência era justamente porque ele não queria discutir a questão, tal qual os daimondes. Nós podemos dizer que se a igreja estivesse tudo ok hoje, os daimondes seriam excomungados também. Porque eles teimam demais. Então, e teimam a não seguir este princípio aqui que eu acabei de mencionar. Está bem? Está essa questão. Veja, é preciso seguir. E se você vai para os teólogos, a conclusão teológica entre os católicos, entre as escolas católicas, como diz a auctora em Fidem e a tuas libêntres já citada, você vai ver que os teólogos unanimemente defendem, não há, depois de Trento, exceção nesta matéria, os teólogos, e se for, é uma minoria insignificante, porque você tem que os grandes luminares da teologia católica, pós-teridentina, defenderam tudo isso. O principal deles talvez seja Santo Afonso de Ligório, mas há muitos outros. Aí você vê essa doutrina sendo explicada em todos os catecismos. Eu reuni 15 aqui, e são catecismos de grande prestígio. Catecismo qualquer, catecismo traduzido em várias línguas, catecismo escrito por santos. Então, em todos eles, ou você encontra a doutrina do batismo de desejo quando se fala no assunto, ou você não encontra porque não se fala no assunto. O catecismo é bem simples e não remete à questão. Mas em todo catecismo que fala da questão da necessidade do batismo, ele vai tratar da questão do batismo. de desejo e de sangue justamente porque isso é preciso explicar, que é possível suprir, não substituir, mas suprir o batismo. Assim como você pode suprir a penitência, o sacramento da penitência, se a pessoa possuir as disposições requeridas para o sacramento. Então, esta é a noção. Eu vou explicar isso mais em vídeos que farei. Se Deus me permitir, sete vídeos, cada um sobre um tópico, lidando com esta matéria. Mas, por hora, isso basta. Então, precisamos entender que há um consenso unânimo entre os teólogos sobre esta matéria. E nós não podemos nos prescindir disso, fingir que isso não existe e dizer que isso é mau. Isso é condenado. Então, está condenado em Natuas Libêntere. E não podemos também dizer... E agora nós vamos para a nossa segunda... Nossa segunda parte, nosso segundo pronunciamento aqui. Também não podemos dizer que só devemos seguir o dogmático e o resto que se dane. Isto é absolutamente contra o Espírito Católico. Na verdade, não se pede de nós fazer essas distinções sutis. E se nós fizermos, nós temos que estar sempre com apoio do que ensina o magistério, nunca por conta própria. E o que disse o magistério sobre essa questão? Então, do seguir o dogmático e deixar o não dogmático para o lado? Bom, o magistério, ele solenemente condenou. Exatamente. Meu caro amigo, ele condenou essa noção. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele fala assim... A obrigação a qual estão absolutamente vinculados os mestres e os escritores católicos se limita a aquelas coisas que pelo infalível juízo da igreja são propostas como dogmas de fé, para serem acreditadas por todos. Aqui nós temos uma proposição número 22 dos sílabos de sua santidade, o Papa Pio IX, dia 8 de dezembro de 1864. Então, essa proposição, que é tanto usada pela Fraternidade de São Pio X, pelos Neocons, nessa matéria do Batismo de Desejo é também utilizada pelos Daimons. Está bem? Então, eles realmente seguem unicamente o que é o dogmático nesta matéria, mas isto não é permitido. Aos estudiosos católicos não é permitido esse comportamento. Eles precisam seguir também o não dogmático. Eles precisam seguir o que é o consenso das escolas, o que são os pronunciamentos das congregações romanas. eu poderia acrescentar aqui, com certeza, que é um texto maravilhoso, aquele do Kardel Franzelin, onde ele justamente explica o porquê nós devemos essa submissão. Ele vai dizer que não é aquela submissão de fé divina e católica que nós temos para os dogmas. Não pode ser assim, porque ela não tem essa nota de infalibilidade e nem é desejável que ela tenha esta nota. não o quiseram fazer as autoridades da igreja, não acharam oportuno. Muito bem, isto pode acontecer, não há problema nenhum. Um pai só vai falar de uma forma solene quando há realmente necessidade, mas ele vai agir daquela forma branda e apenas dizer o que é o certo e sem solenidade, sem convocar toda a família na sala para fazer um belo discurso e exercer toda essa autoridade. Não, na maior parte do tempo a igreja não faz isso. e quando a igreja não faz uso disso, então o que é o motivo da nossa obediência e submissão? Qual que é o motivo? O motivo não é porque é infalível e é de fé católica. Não. O motivo é que a igreja ela está protegida de ensinar algo que seja nocivo à fé e aos bons costumes. Então, é algo que a igreja não pode fazer. é dar para você uma doutrina que ameaça a sua salvação eterna ou um preceito que lhe leve para o inferno. A igreja não pode fazer isso, jamais fará isso. Essa é uma das razões que a gente percebe que a igreja conciliar ela é falsa porque ela justamente faz as duas coisas o tempo todo. Mas na igreja católica não é assim. Então, o que nós dizemos no ensinamento cotidiano da igreja, ensinamento ordinário, esse consenso dos teólogos aprovados pela igreja que os autoriza a ensinar a doutrina sagrada eles dão um certificado para que eles assim ensinem os catecismos que tenham imprimátora, etc. Então, o que fundamenta essa obediência? O que fundamenta essa obediência eu respondo é a fé eclesiástica, ou seja, a fé na igreja. É a fé de que o que a igreja nos dá é infalivelmente seguro. não quer dizer que seja infalível no sentido de ser de fé divina e católica obrigar a consciência nesse sentido. Não. Mas obriga porque neste momento o que a igreja está te ensinando é para a sua salvação. E jamais ela vai te dar uma coisa que te leva para o inferno. Jamais. Então, este é um princípio seguro de seguir. E nós devemos dar um assentimento de coração porque é fé eclesiástica. Se a igreja está me ensinando então é isto. Eu também poderia citar para o senhor São Roberto Belarmino que quando estava a provar a questão do Papa ter poder indireto sobre as nações cristãs aquilo que é potestas indiretas de Belarmino o célebre é defesa dele dessa prerrogativa do Papa sobre as nações cristãs no que toca as questões temporais quando envolve assuntos espirituais então o Papa pode interferir é isso que ele explica e ele vai realmente dizer que embora essa doutrina não era ensinada lá nos primeiros 900 anos da igreja nunca houve sinal disso explicitamente ela começou a ser um consenso entre os doutores ele cita vários doutores de vários países é espetacular cita doutores de vários países e tal mas todos pós 900 claro onde eles ensinam isso e o que que ele usa para argumentar em favor disso ele diz o seguinte muito simples que nós sabemos a igreja assida pelo Espírito Santo não pode acontecer do consenso unânime dos teólogos falhar numa coisa dessa sobre quando o assunto surge e a igreja trata desse assunto se pronuncia no aqui e agora ela é tão certa tão segura tão infalível quanto a igreja dos apóstolos sempre entende então assim a igreja era segura então e ela é segura agora não houve um tempo do apogeu da igreja nessa ilusão protestante e aí depois houve um declínio não é assim a igreja não é assim o mundo pode ser assim mas a igreja não é assim a igreja fiel a igreja católica é uma esposa sem mancha então não acontece no consenso dos teólogos com a aprovação tácita da igreja nos catecismos e tudo mais não pode acontecer é todo esse desastre implicado pela negação do batismo de desejo que a igreja esteve então depois de Trento sobretudo sobretudo depois de Trento ensinando a torta e direito o batismo de desejo sem qualquer censura teológica parte do santo ofício nada entende e houve realmente um verdadeiro fiasco houve realmente um verdadeiro engano da parte da igreja nesta matéria os doutores se confundiram e tudo mais isto é o que nós não podemos manter entende então o que começou a se ensinar explicitamente em vários documentos em vários lugares toda a civilização cristã sobre essa questão do batismo de desejo que se explicitou em Trento sobretudo no catecismo depois tornou ainda mais explícito então isso não pode ser uma coisa nociva isso não pode ser uma doutrina acatólica isso não pode ser perigoso para a salvação entende e qualquer pessoa que dizer isto em contrário prescindindo de todo o que já foi dito prescindindo desse método católico esse modo católico de entender a sagrada escritura a tradição entender o depósito de fé então a pessoa que faz isso ela está realmente dizendo algo extremamente escandaloso e ofensivo à igreja e ofensivo ao Espírito Santo de Deus que atua na igreja não lá naquela época lá entende mas aqui e agora e Deus está atuando na igreja hoje compreende? então assim isso não falha se você vê a igreja hoje você vê a parte docente da igreja ou seja os bispos os bispos que nós sabemos que são pessoas retas de fé e não estes lobos em pele de cordeiro nós vemos que os bispos são devacantistas todos unanimemente graças a Deus combatem o batismo de desejo nós podemos aduzir a vários mas nós temos por exemplo o Monsenhor Dolan ele tem uma humilha sobre esse assunto tem o Monsenhor Sembor que escreveu um catecismo contra o fineísmo nós temos o Monsenhor Pivarunas também se pronuncia sobre isso nós temos o Padre Antônio Tchekada que escreveu este artigo que citei para o Senhor lá em um comentário então nós percebemos quer dizer a igreja ela continua e o consenso unânime da igreja é realmente este e o que nós temos apenas são em realidade esses dois rapazes que querem prescindir de tudo isso aí que foi dito e achar realmente que o consenso unânime dos teólogos os pronunciamentos das congregações romanas o ensino pós-tridentino é um fiasco é uma coisa que não deve ser considerada e a gente deve fazer então o livre exame é do Denzinger então isso não é católico isso não é de Deus isso não é piedoso isso não é reverente isso não é santo e isto por nós notarmos isso quer dizer isto é uma atitude não santa isto não é uma atitude em comunhão com a igreja ou seja uma atitude de cisma de separação não é uma atitude tendente para a unidade então o fato de você ver o que isto implica todas as consequências isso acaba com a catolicidade da igreja se fosse verdade porque o que se ensinou depois de 30 é uma coisa contrária ao que disse o Papa São Leal Magno etc isso destrói a apostolicidade também da igreja católica ela falhou na sua missão de comunicar o evangelho ao mundo porque comunicou um evangelho furado que colocava em risco as pessoas veja colocando todo mundo em heresia material e agora nós aqui coitados de nós estamos com a ser vacante estamos sendo formalizados pelos daimond que estão dizendo olha olha aí agora eu estou te avisando infelizmente eu não estava nascido na época de Santo Afonso de Ligório para avisá-lo também mas agora eu estou te avisando e se você não acreditar em mim você vai direto para o fogo do inferno como hoje eu acabei lendo de um discípulo dele achei um propósito foi ontem achei o cúmulo do absurdo eles vão formalizando a heresia a falta de zelo a falta de caridade entende? então é uma coisa inadmissível para católicos nós não podemos aceitar isso e nós devemos latir oportete ladrare canes ad latrare canes oportete ad latrare canes nós devemos latir avisar alarmar mostrar que este ensinamento aí destoa com o que nós somos obrigados a crer como católicos destoa realmente do que nós como católicos devemos assumir não só como de fé divina e católica mas como de fé eclesiástica por sermos da igreja e estarmos com a igreja então nós denunciamos isso não estou em nada de acordo com esse pensamento deles isso é um pensamento realmente não santo não é bom e só faz mal para a igreja esse foi apenas um resumo do que nós temos a dizer sobre a matéria pretendo fazer se Deus me permitir sete vídeos tratando com esta questão pormenorizadamente também vamos tratar isso com toda a calma com toda a atenção que merece vamos tratar de cada ponto de evidência que existe trazer evidência estou somando e somando evidências para esta matéria farei isto mas justamente porque sei que muita gente está se desviando do que é realmente importante por causa dessa matéria então simplesmente por isso mas eu sei enquanto um estudioso católico que essa doutrina é errada por este simples princípio sem considerar todas as outras evidências que nós temos mas este princípio que eles pulam saltam de uma forma hipócrita descarada eles não fazem isso para todos os assuntos eles entendem isso eles não fazem isso para todos os assuntos quando falam de serivacritismo eles usam enciclopédia católica eles usam Roberto Belarmino sem problema nenhum eles não são falíveis então não tem problema para eles mas quando se trata da teologia de estimação deles da heresia de estimação então eles defendem com incidências que todo mundo é falível está tudo errado e é só o dogmático então isso realmente é inadmissível para um católico e é isso que eu tenho a dizer então sobre esta matéria do batismo de desejo muito obrigado por ter suportado esta longa fala minha sobre o assunto me desculpe estender desta forma mas é que penso que é muito pertinente aduzir a esta razão que creio que para qualquer pessoa de boa vontade é o suficiente para rejeitar a negação do batismo de desejo de sangue muito obrigado meu amigo fique com Deus e até mais do batismo